Música Salve rapaziada, 3G Games na Parada Hoje eu bruxo, venho aqui com mais um vídeo de novo, novamente Tá aqui o meu Playstation 2 Slim, edição prateada, aquela edição maravilhosa E como tá no título do vídeo, a gente vai meter cartão SD aqui Primeiramente, você vai precisar de um Playstation 2 desbloqueado, de preferência com OPL O que é o OPL? É onde você lê os jogos via HD, no caso do FAT Ou no caso do Slim, via PenRide Ou HD externo também, alguns funcionam Mas hoje a gente vai fazer uma modificação, porque eu não achei um case com valor acessível Pra colocar aqui, fazer uma adaptação interna, tirar o leitor A mesma coisa que eu fiz com o Wii Então, eu decidi fazer uma coisa um pouco menor e eu pensei num pendrive Só que o problema é, se eu soldar um pendrive aqui dentro Como é que eu vou atualizar os jogos, atualizar o OPL E colocar mais conteúdo aqui Então, a gente vai usar essa paradinha aqui Até porque o cartão de memória, o cartão SD, tá ficando muito mais em conta Que um pendrive aí de 64, de 120 GB, tá? Então, a modificação hoje é essa Vamos lá Aqui o Playstation 2, né? Tá aqui o fiozinho que a gente vai usar e o cartão O que eu vou fazer aqui? Já pra mim dar uma olhadinha Eu vou tirar aqui o cartão, que eu já coloquei um jogo pra teste E abrir essa parada aqui Eu não vou utilizar essa carenagem não A melhor parte é que ele já é a plaquinha aqui integrada Então, vai ficar muito mais fácil pra gente fazer essa modificação E bom, pelo que eu vejo aqui Acho que vai ficar muito bom pra gente colocar aqui na frente Que vai caber direitinho, ó Que da hora Vamos lá Tem bastante espaço de sobra aqui Então, certamente eu vou conseguir enfiar essa paradinha aqui de boa Tirar aqui a plaquinha do Power pra não atrapalhar Bom, então aqui eu tenho um espotinho de solda Pra gente usar o esquema USB, né? Vou fazer uma solda direto no USB Eu vou usar as coisas padrão Só não vou ter o vermelho Preto, na verdade O vermelho vem aqui Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB Eu vou fazer um espotinho de solda direto no USB lembrando que usou o usb e está ocupado fazendo essa função não vai inventar de ligar vento nada nem só vai servir para isso aqui meu deus e galera tem a ponta bom não tem nenhuma pega a gente vai jogar aqui no cantinho só que ao invés de a gente jogar para cima a gente vai jogar de cabeça para baixo assim fazer a curvinha aqui acabei que ele vai caber direitinho ver se ele está adinhadinho cartão passa cartão passou tá de boa e agora a gente vem com a parte final do bolo acabamento bom galera a gente mede aqui deu certinho ali para ficar tranquilo deixa eu só colocar aqui a plaquinha do led power agora a gente preenche aqui a vontade deixa eu ver beleza vou deixar esfriar aqui e já vou fazer o processo de vontade bom galera é isso aí já tá aqui o playstation 2 eu vou colocar aqui mais um para vocês aí aí o aí Marvel Capão 2car com dois vamos ver voltou para rodar E aí sai tá aí a criança rodando minha cartão sd Olha que maravilha Com alegria Então galera, vocês gostaram bastante da ideia aí Se inscreve por favor Compartilha Vamos chegar aí na nossa meta de 5 mil inscritos E tem coisa boa vindo por aí Já tem os projetos aqui em andamento Quem tiver curioso, acompanha o canal Clica no sininho, curtir Dúvidas nos comentários Se você não gosta de modificações Então por favor, passa direto no vídeo Beleza? Então vamos para a próxima Partiu, valeu, falou, eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau